Fala aí galera, beleza? Meu nome é David Mazayv e trazer mais um vídeo de desafio aqui para o canal, beleza? Tudo bem com vocês? Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho e comenta desafios aí para eu estar fazendo, beleza? Então bora lá para o desafio. Gente, quem deixou o desafio dessa vez foi o Pietro. Ele me desafiou, David, te desafio a comer pão com pasta de dente, por favor. Pô, caramba gente, será que eu vou comer pão com pasta de dente? Gente, vocês sabem que eu sou agicórdia, não arrego para nenhum desafio, então vou comer pão com pasta de dente, né? Vamos ver se é bom, se é saudável, saudável não é, né? Mas vamos ver se é bom, se eu vou sobreviver a esse desafio. Então bora lá para o desafio, beleza? E antes disso, gente, já vou mandar salve, beleza? Então, espera um pouquinho que eu já vou mandar salve para dois inscritos aqui no canal, no caso, três inscritos aqui no canal que pediram para eu mandar salve, beleza? Então bora lá. Então bora lá para o salve, família. Eu pensei que era três pessoas, mas é duas. Você parece burro! Beleza? Eu não estou achando outra pessoa que era para dar salve, beleza gente? Quem é onde vocês quiserem que eu mande salve, é só comentar aí, beleza? Que eu tiro o print, anoto o nome, eu mando salve, beleza? Então o primeiro salve vai para o Dennis Pessoa. David, assisto muito você, por favor, manda salve para mim. Um salve para você, meu parceiro, e um grande abraço, meu. Obrigado por estar sempre me acompanhando aqui no canal, beleza Dennis? Muito obrigado de verdade. E outro salve é para o Thomas Delgado. Esse daí é meu parceiro, ele me acompanha faz tempo já aqui no canal, beleza? E ele mora lá em Portugal, beleza? Gente, dá uma atenção lá no canal dele, beleza? Vou deixar o canal dele lá na descrição. O nome do canal dele é Lawy, beleza? Dá uma olhadinha lá, fechou? Um salve para você, Thomas Delgado, que mora em Portugal. Obrigado por estar me acompanhando sempre. Você é meu amigão, gosto muito de você, viu, Thomas? Obrigado por sempre estar me acompanhando. E obrigado também, Dennis, beleza? Então bora lá para o desafio que o Pietro deixou. Bora lá, beleza? Então vou preparar já as coisas aqui e eu já volto. Pronto, galera. Voltei aqui, ó. Já está aí os pães. A água, né? Porque eu não vou comer esse pão no seco, né? E a pasta de dente. Aqui, ó. Colgate. Olha a propaganda da Colgate aqui para a torcida, Colgate. É orar o berço a Anda. Gente, antes de começar esse super desafio que o Pietro deixou, é muito importante. Primeira coisa, gente, deixa aquele likezão monstro, gente. Aperta aí embaixo o dedo no like, beleza? Para o YouTube entender que vocês gostam do vídeo, para eu poder continuar trazendo mais vídeo, beleza? Segunda coisa, se inscreve no canal, gente. Beleza? E ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo novo que eu vou estar trazendo aqui. Beleza? Que eu faço esses desafios de doido. Vocês têm que ver, beleza? E quem quiser já deixa um desafio bem criativo e legal aí nos comentários, beleza? Para eu estar fazendo no próximo vídeo, beleza, gente? É muito importante vocês comentarem desafios. Já sempre está trazendo conteúdo novo, beleza? É, tá bom. E quem está me acompanhando sabe que o meu canal agora, eu estou fazendo desafios e estou fazendo vlog, tá bom? Então quem quiser saber alguma coisa sobre mim, sobre vlog, sei lá, se vocês deixam alguma coisa que vocês queiram, que eu mostre, né? Ou deixa desafio também, beleza? Então bora começar esse desafio maravilhoso. Esse daqui é o desafio mais gostoso que eu vou fazer. Pão com pasta de dente. Até que enfim, né, Pietro? Gente, faz um mês que o Pietro me desafiou e ele está pedindo, David, faz o desafio, faz o desafio, por favor. Falei, deixa eu fazer logo esse desafio para o Pietro. Gente, não esquece de deixar o dedo no like, beleza? E assistir o vídeo até o final. Fechou? Então bora lá passar pão. Passar pão na pasta não, né? Passar pasta de dente no pão. Gente, não se preocupa comigo que você fica preocupado, né? Fala, não, esse DVD é louco, toma cuidado com os desafios que você faz. Você vai morrer, vai passar mal, gente. Não se preocupa. Tudo que eu faço aqui é consciente, beleza? Vocês pensam que eu sou doido? Vocês acham certo que eu sou meu louco mesmo, beleza? Mas, gente, não se preocupa comigo que eu não vou passar mal, não vou morrer, beleza? Entendeu? Não se preocupem comigo. Beleza? Então bora passar pasta no pão. Que delícia, né? Mas eu vou passar a pasta aqui, ó. Aí, eu vou passar nesse lado aqui também, né? Pra ficar bem gostoso. E como é só ar de core, eu peguei logo dois pães. Porque tem que ser ar de core, né? Então, pra eu comer primeiro um pão. Se eu não conseguir, eu não como outro. Ó. Botei pasta de dente aqui no pão. Agora bora passar a espátula. Hoje eu não tô passando com garfo, né? Outra vez eu passei... É, como é que fala? Outra vez eu passei... Manteiga com garfo no pão. E o pessoal comentou... A aldeia tá passando pão com garfo. Ô, garfo. Ih, buguei. Tá passando... Manteiga com garfo. Então eu comprei a espátula de manteiga. Gente, eu comprei essa espátula só pra fazer esse vídeo. Acredito? Falei, o pessoal tá reclamando que eu tô passando com garfo. Então eu vou passar com a espátula de manteiga. Beleza? Aí, ó. Pronto. Passei. Ó. Pasta de dente no pão. Tá parecendo requeijão, né? Mas não é. Não é requeijão. É pasta de dente. Beleza? Ó, passei. Tá bem espalhado aqui no pão. Gente, não faz isso em casa, viu? Não repita o meu desafio. Agora, se você for de maior, você faz. Cada um faz o que quiser. Beleza? Mas se você for o crianceno, faz isso. Beleza? Vai que você passa mal. Eu não vou passar mal. Entendeu? Então bora comer esse pão com pasta de dente. Beleza? A gente já deixa muito like aí no vídeo. Fechou? Um ótimo domingo pra todo mundo que tá assistindo o vídeo. E é nóis. Então bora comer esse pão com pasta. Vamos ver se é bom. É refrescante. Hum, que delícia. Ah, que delícia nada. Tô zoando, gente. Sabe, louco, tá muito ruim esse negócio de tomar. Tá uma água aqui pra descer. Meu, no começo é de boa, meu. Mas depois vai ficando muito ruim. Quer dizer, deixa eu acabar logo com esse desafio. Meu, eu não vou conseguir comer outro pão, não. Não esquece. Eu vou até botar de lado. Esse pão ali eu vou comer com queijo, com ovinho, com alguma coisa gostosa, né? Agora, meu, com pasta de dente é horrível. Eu botei muita pasta também. Ai, gente, o gosto é muito ruim. Meu, tô até com nojo já de escovar o dente. Eu também. Depois vou escovar o dente só com água, porque com pasta, meu Deus. Gente, não esquece de deixar muito like nesse vídeo, beleza? Gente, sem água não desce. É muito frescor, muito refrescante. Gente, é ruim demais, credo. Primeiro, pasta pura já é ruim. Aí, com pão. Eu vou melhorar o inteiro. Livrar logo. Acabar logo com esse desafio pesado que o Pietro deixou. Pronto. Já era. Tropa. Desafio concluído. Vocês viram que eu não arrego pra nenhum desafio, certo, família? Então, gente, deixa desafio criativo aí pra mim, beleza? Vou escolher os melhores desafios. Gente, não adianta você deixar um desafio, ah, comer macarrão com farinha, sei lá. Assim, é um desafio muito fácil comer macarrão com farinha. Tem que deixar um desafio criativo, legal. Entendeu? Pra fazer na rua, pra fazer em casa, ou alguma coisa de vlog, beleza? Gente, não esquece de deixar aquele like monstro se você chegou no vídeo até o final agora. Ai, tá muito horrendo. Deixa um goleiro logo. Ah, horrível. Pão com pasta de dente. Desafio concluído, vem, gente? É isso. Bom, se você assistiu o vídeo até o final, tropa. Vocês comentam a hashtag. Pão com pasta de dente, beleza? Gente, comenta aí de onde vocês estão assistindo o vídeo, de que cidade que vocês são, que eu quero saber de onde que vocês estão vendo o vídeo, beleza? Eu quero saber onde que o meu vídeo tá alcançando, certo, família? Gente, eu vou deixar... Ah, e outra coisa. Eu vou deixar o link do canal do meu amigo Thomas Delgado, que eu falei lá no começo do vídeo, que é o meu amigo de Portugal. Ele tem um canal no YouTube. Eu vou deixar o link lá na descrição, beleza? Quem quiser ir lá, passar depois, conhecer o canal dele, é só ir lá, beleza? Gente, todo dia eu tô fazendo live lá no Kawaii. Quem quiser me seguir lá no Kawaii, o link tá na descrição, o link tá na descrição do Kawaii, TikTok, do Instagram, vocês já sabem, já tá o link de todas as minhas redes sociais, tudo na descrição, beleza? Quem quiser me seguir lá no Kawaii, tem live todo dia, beleza? Eu faço live falando com o pessoal, trocando ideia, batendo papo, jogando conversa fora, beleza? Se quiser me seguir no Instagram também, eu tô seguindo de volta, se quiser mandar mensagem, deixar desafio pelo YouTube mesmo, ou pelas outras redes sociais, só mandar. Beleza, família? É isso. Obrigado de verdade pra quem me acompanhou. Celular ruim parou de gravar. O celular é muito ruim, a memória tá um cocô, a memória no meu celular. O vídeo parou de gravar, ainda bem que eu já tinha concluído o desafio já, beleza? Então, gente, é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo, beleza? É nóis e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho